E hoje quem veio cantar comigo é uma mulher poderosa, que ela tem uma voz sensacional e ela dança muito. Esta mulher é eletrizante, ela é a Keila. Mano, obrigada por ter aceitado esta maluquice. De pegar e falar, Keila, vem cantar uma música, a voz violou comigo, vai fazer a tua música no violão. Ficou muito legal hoje dentro. Eu tenho acompanhado muito o teu trabalho, né? E você foi uma pessoa, uma das grandes responsáveis por levar para o mundo todo o Tecnobrega, né? Que é um ritmo de Belém. Sim. E que você já rodou bastante por aí, né? Conta um pouquinho. Sim, através da Gangue do Eletro, né? A gente fez alguns shows pelo Brasil inteiro e algumas turnês pela Europa, Estados Unidos. Festivais de Renome, como o South by Southwest, Lusotronics, Transmusicali na França também, que foi bem legal. A gente encerrou o festival no palco principal, assim. Foi bem bacana, assim, de conseguir enxergar com esses olhos. Porque até então, eu estava ali na periferia, com a aparelhagem, Tecnobrega. Esse aqui é o meu mundo. E ok. E conseguir enxergar o que a gente faz sendo exportado e sendo consumido. É de abrir os horizontes, assim, para pensar um monte de coisa. Ai, imagina. E como era a receptividade, assim, do público fora do Brasil? Era bem dividido, assim, os paraenses, né? Os paraenses estavam ali, mas tinha bastante, bastante gringo, assim. Bastante a galera local. E a galera dançava, porque é difícil ficar parado. Não tem como. Mesmo que tu não consiga entender nada que o cara está falando, que a pessoa está falando aqui. Mas a linguagem corporal do Tecnobrega, acho que é do norte, acho que é dos ritmos do Pará. Acho que brasileiros, né? Não tem jeito. A nossa linguagem corporal, ela fala muito alto, ela grita. Então, quando a gente dança, o povo já está vendo como é a dança ali. Já está tentando aqui imitar, você não consegue, já está inventando outro passinho, né? O passinho mais dos gringos. Eles dançam do jeito que devem estar dançando, né? É. Mas, e a dança é uma coisa muito forte em ti, né? Sim. Na tua performance. Você sempre dançou? Sempre dancei. Acho que eu brinco que eu já saí dançando na barriga da minha mãe. Não foi nem cantando, foi dançando. Meu primeiro contato real com música, com arte, com tudo, foi a dança. Que antes de aprender a falar, já estava dançando, né? Meu pai e minha mãe dançam bastante. E o papai, para mim, distrair, me colocava no pé dele, dançava. Aquele bregoso, né? Que lambada, cúmbia. E aí, na minha adolescência, eu entrei em contato com hip-hop através do meu tio. Me tornei big girl. Passei um tempão dançando em grupos de hip-hop. Fazendo todas aquelas piruetas que você já sabe. Todas aquelas fases. Mas eu me envolvi mesmo com o popping, que é um estilo dentro do hip-hop. Que é de efeito, né? Que é isso aqui. Esses movimentos, assim, de ilusão de ótica. E aí, quando eu conheci o treme, eu percebi uma pegada de popping no treme. De ilusão de ótica e tudo mais. Porque tudo parece que está deslocando o ombro aqui. Mas é só o movimento que a pessoa faz de levantar o ombro e baixar. É, porque a gente olhando parece que... Isso. É como, por exemplo, o popping, ele dá a impressão de quê? De que tu está se quebrando inteirinho. E o treme, eu fiquei observando, comecei a estudar. Eu falei, cara, vou levar... Vou começar a fazer isso em cima do palco e misturar com o popping, que é o que eu sei fazer. Eu fui observar a galera dançando tecnobrega mesmo. E eu aprendi só olhando, cara. E aí, eu fui para a festa já, caí na experiência lá de ir para o meio da galera já, naquela época. Não tinha um treme ainda. A galera ia para a festa para dançar o tecnobrega 2. Mas eu aprendi... Você é uma pesquisadora, né? Uma observadora ali. Então, observadora. E hoje em dia, não só de ritmos paraenses. Mas eu vejo assim como a coisa da periferia mesmo, que me interessa. São as danças populares. Então, eu procuro entender sobre o que está acontecendo na cena da periferia de Recife. O que está acontecendo na cena de Salvador. O que está acontecendo em São Paulo. Eu brinco que é o freestyle. É o freestyle. Ali não tem negócio de barreira. E a mesma coisa eu estou fazendo com a minha música. É, então é isso que eu ia te perguntar. Você está aí produzindo um disco novo. Sim. Como é que vai ver a sonoridade desse disco? Tem novas referências? Tem muitas outras referências. O disco já está praticamente pronto. O repertório, as bases já estão prontas. As bases já estão gravadas. Então, já posso dizer que o caminho desse disco é um link do tecnobrega com outras periferias. Que é sempre essa viagem que eu já fazia no corpo, no palco. Eu trouxe para a minha parte musical. Tem hip-hop com o tecnobrega. Tem funk com o tecnobrega. Tem batidão romântico. Que é uma cena que está acontecendo muito forte no Nordeste. Está tomando o Brasil inteiro. Que tem uma pegada de R&B que vem do Rockabilly. Então, tem muita coisa. Está tudo... Nossa, estou curioso. Então, eu já estou ouvindo. Então, tem trap no meio do tecnobrega. Assim, umas loucuras mesmo. Que ótimo. Estou curiosíssima, ansiosa para ouvir. Então, eu vou agora me aventurar a cantar contigo. Que eu estava ouvindo. Eu falei, meu... Como... Cara, como é que essa mulher respira? É eletrizante mesmo. E esse som que a gente vai fazer, vai tremer. É uma pisadinha com uma pegada de tecnobrega também. Demais. Aí, eu ousei tirar no violão, tá, gente? Me perdoe. Vamos cantar, então? Vamos. Então, bora. Essa mina é criada favela. Anda sempre muito bela. Ela chega tudo é dela. E o tempo faz parar. Só não instala de dedo. Já arranca dos segredos. Faz biquinho, faz charminho. Está pronta para atacar. Ela vai tremer, vai tremer, vai tremer. E ela vai tremer, vai tremer, vai tremer. Treme que treme que treme, treme que treme, treme que treme, treme que treme, treme, Bum, bum, bum. Treme que treme que treme, treme que treme, treme que treme, 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 bum, bum, bum. Treme que treme que treme, treme que treme, 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 bum, bum, bum. Vem tremendo, vem Só no ombrinho vem O rabetão também Como quiser só vem Só no ombrinho vem O poposão também Como quiser só vem Porque ela vai tremer Vai tremer E ela vai tremer Vai tremer Treme que treme Treme que treme Treme que treme E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou é só dar um like aqui embaixo Aproveita e já se inscreve no canal E aciona o sininho pra ficar ligado em todos os vídeos A gente se vê no próximo Beijo